Foram outras histórias, como, por exemplo, eu comecei a ganhar moral no meio, querendo ou não, dessa vida errada, assim, essa vida, como eu vou chamar de vida do crime. Então, tipo assim, depois de um tempo, eu lembro até hoje, essa história, tipo assim, quando eu cheguei lá pela primeira vez, num local onde rolava tráfico de drogas de verdade, tá ligado? Tipo, uma boca mesmo, que era maior lá da região. Tinha um cara, que eu não vou falar exatamente o vulgo dele, mas eu vou dar um exemplo, tipo assim, era 2N, era 2 e outra coisa. Ele virou pra mim, tirou o pente da Glock assim que ele tava, arrancou assim pra trás a bala que tava no gatilho, jogou assim no meu peito. Aí, boy, pega uma dessa aí, porque meu apelido sempre foi boy, né? Branquinho, cabelo liso, tá ligado? Não tem como ter outro apelido. Jogou no meu peito e eu, caramba! Aí ele falou assim, é, boy, você jogou uma dessa aí na sua frente? Eu falei, nada, mano, você é doido? Não, parabéns aí, só força, hein? Aí ele virou pra mim e falou assim, é, mano, continua aí que daqui uns dias é uma dessa na sua cintura aí, o caralho, mano. E aí, mano, querendo dar aquela sensação de, tipo assim, respeito, poder, liderança, tá ligado? Tipo assim, até mesmo de comunidade, começou a meio que me preencher, assim, a gente pensa, caralho, mano, eu posso adquirir poder aqui, mano, eu vou ser uma pessoa, eu vou ter status, eu vou ter moral, tá ligado? Todas as mulheres vão me querer. Porra, querendo ou não, vou ganhar dinheiro. Então eu comecei a ficar, mano, fascinado, assim, com essa vida, sabe? E aí começaram as pequenas funções. Funções do tipo assim, pô, mano... Aí a gente ficava lá, fazendo nada, tá ligado? Os caras ficaram fumando, ficavam fumando e tudo mais, de resenha, escutando música, atendendo a galera. E aí começaram as pequenas funções do tipo, pô, mano, tá aí fazendo nada, pau. Leva uma bomba daqui até lá. Pra quem não sabe o que é uma bomba, é tipo assim, o que eles chamam os carregamentos de droga preparados pra venda. Que é tipo assim, uma lote assim com, tipo assim, 300 minhas de cocaína, ou 300 zip bags já com a maconha fracionada, entendeu? Então, tipo assim, já preparado pra venda. E aí eu, tipo assim, levava de cima pra baixo, entendeu? Pequenas funções. Ah, mano, pô, fiquei no radinho em tal, uma hora, duas aí, pá, tanto por hora. Aí eu, pô, tô fazendo nada, tá ligado? Vou poder postar status aqui com radinho, tá ligado? Pagar de bandidão. Tenho até foto. Se tiver oportunidade aí, coloca aí, editor, na tela, essa foto passando. Se não, se não, né, vocês vão lá no meu Instagram, que eu já postei essa foto algumas vezes. Tem uma foto minha com a Lamborghini verde, e se você arrastar pro lado, tem essa minha foto. Então, tipo assim, foi bem marcante esses acontecimentos. Só que eu posso dizer que teve um mais marcante que esses todos. Que foi uma vez que, cara, eu tava simplesmente dentro da sala de aula, e dentro da sala de aula, literalmente dentro da sala de aula, um amigo meu, né, ele virou pra mim e falou assim, mano, tô com uma paradinha aqui que dá mó onda, mano, mó onda. E aí eram umas remédios, tá ligado? Eu não sei até hoje o que eram. E ele virou e falou assim, mano, toma uns aí. Só que na época eu não era um usuário assíduo de drogas. Então, tipo assim, eu não sabia se batia em mim ou se não fazia efeito. Sabia esse comportamento que a gente tem hoje de saber quanto você pode beber? Eu não sabia o que é pouco ou o que é muita droga. Então, eu falei assim, mano, o cara tomou dois. Falei assim, mano, me dá um aí. Mandei um. Passou 20 minutos, eu, mano, não tá fazendo efeito isso aqui não, mano. Me dá mais um. Mais um. Passou 20 minutos, eu, mano, isso aqui não faz efeito em mim, mano. Para com essa parada aí, que isso aqui não faz efeito em mim. Mais um. Quando eu tomei o terceiro, eu esperei mais 20 minutos. Falei assim, mano, essa parada não vai fazer efeito nem que puder. Falei assim, mano, me dá a cartela aí. Peguei mais três, tá ligado? Mais três e mandei pra dentro. Quando deu 40 minutos depois, comecei a ver meio que a visão expandindo. Olhei pra mão, tudo branco. Falei assim, mano, vai dar merda isso aqui. Aí eu já comecei a entrar na paranoia na minha cabeça, tá ligado? E comecei até a ter um desligamento assim, tá ligado? O corpo, ele vai e do nada desliga. E você fica tipo, tipo como se você estivesse restartando assim. Sonolento. É, meio sonolento, meio desligando. Aí eu falei, mano, fodeu. E a sorte era que tipo assim, tava no final da aula. Era tipo assim, o último horário, faltava tipo uns 20 minutos pra acabar a aula. Mano, quando eu saí lá, eu simplesmente sentei ali no chão, ali na frente da minha escola, encostei e, mano, eu ficava assim, dormia, acordava com um sustão assim, com alguém mexendo em volta de mim. Dormia, acordava com um sustão, alguém mexendo em volta de mim, sem entender nada. Acabou que um amigo meu me pegou e me levou até a porta da minha casa. E aí, cara, acontecem uns acontecimentos que tipo assim, depois de um tempo, alguns vão acreditar que foi Deus, alguns vão acreditar que foi o destino, um acaso, ou então alguns vão simplesmente acreditar que foi sorte. Mas tipo assim, simplesmente, eu dei de cara com a minha mãe, tá ligado? No corredor. Dei de cara com a minha mãe no corredor. E ela olhou pra mim e falou assim, Henrique, tá tudo bem? Aí eu tô, mãe, tô, tal, assustadão lá daquele jeito. Mano, acabou que minha mãe falou assim, Henrique, não tá tudo bem, tá ligado? O que que aconteceu? E aí eu tive que falar, tá ligado? Tive que falar. O meu pai foi levar meus irmãos na escola e ela me levou direto pro hospital, tá ligado? Chegou lá no hospital, tive que ser entubado, bota fé. Já na prioridade, cadeira de rodas, maca preparados, caralho. Você nem entra na salinha de espera, já fui pra salinha de emergência. Aí, um monte de médico em volta de mim tentando me entubar, tá ligado? Eu tenho um desvio de sépto e eu tava sendo entubado pelo nariz, né? Pra fazer a lavagem de tomar cal. E aí, porra, a paradinha não entrava no meu nariz, porque tipo assim, por eu ter desvio de sépto, não é retilíneo o ligamento. Então, acaba que ele bate e fica batendo. Então, tipo assim, a mangueira ia, toma, toma, toma e voltava cheia de sangue, tá ligado? Aí passava, tipo, uma vaselina assim e ia e voltava cheia de sangue. Então, tipo assim, foi bem tenso. E isso tudo, tipo assim, olhando pro lado e minha mãe chorando, bota fé. Minha mãe orando, tá ligado? Pela minha vida. Então, tipo assim, foram momentos, assim, que eu posso dizer assim como puxados na minha história. Mas aí, o tempo foi passando, tá ligado? E acontecimentos desses marcaram muito a minha vida, principalmente na fase dos 13, 14 anos. E aí, cara, é até engraçado dizer, né? Tipo assim, como que as coisas mudam tão rápido. Pra gente que é do mercado digital, essa rapidez de mudança, ela é eminente, né? Tipo assim, seis meses parece um longo período de tempo pra gente. Só que na vida, principalmente quando você é um jovem, as coisas tendem a ser muito convencionais. Tipo assim, você não muda de escola, você tá sempre com seus pais, você não faz coisas diferentes. Só que pra mim, a minha vida, ela foi sempre bem, vamos dizer assim, abalada desde o começo, sabe? Tipo, sempre tinha acontecimentos novos, coisas tanto boas quanto ruins. E aí, cara? Tipo, sempre tinha acontecimentos novos, sabe? Tipo, sempre tinha acontecimentos novos, sabe?